Me disseram que tá gostoso demais Me disseram que tá gostoso demais Santa na ponta do meu cacete que tu acha maravilhoso Ai que lugar, ai que lugar gostoso Ai que lugar, ai que lugar gostoso Senta, 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 senta na ponta do meu cacete Que tu acha maravilhoso Ai que lugar, ai que lugar gostoso Vem menina, senta na pica Senta na cabecinha Senta, oi senta, oi senta Gostosinho, 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 gostosinho Me disseram que tu é gostoso demais Alguém Me disseram que tu é gostoso demais Senta, oi senta, oi senta, oi senta Senta na ponta do meu cacete Que tu acha maravilhoso Ai que lugar, ai que lugar gostoso Ai que lugar, ai que lugar gostoso Senta, oi senta, oi senta Senta na ponta do meu cacete Que tu acha maravilhoso Ai que lugar, ai que lugar gostoso Ai que lugar, ai que lugar gostoso Vem menina, senta na pica Senta na pica, bem menina, senta na pica, bem menina, senta na pica, senta na cabecinha minha Senta, oi senta, oi senta, gostosinho, 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 gostosinho Disseram que tu é gostoso demais